Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos mais um domingo, dia do Senhor, neste tempo comum, tempo que nos faz viver a esperança naquele que é o único capaz de nos dar a esperança, que é Jesus Cristo. Minha saudação especial a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que reza conosco em sua casa, através da rede vida de televisão, o canal da família. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, Jesus faz, Jesus dirige a seus discípulos. As pessoas conheciam Jesus, às vezes de forma superficial, como nós vimos no Evangelho, Jesus pergunta aos seus discípulos, o que o povo estava dizendo a seu respeito. Não que Jesus estava curioso, em saber, o que as pessoas estavam pensando, mas Jesus queria, com esta pergunta, indicar aos seus discípulos, o que de fato Jesus é. Ora, as pessoas diziam, que Jesus era João Batista, era como Elias, ou algum dos antigos profetas. Através desta resposta, nós vemos que as pessoas, conheciam Jesus, de uma maneira muito superficial. Rasas, viam em Jesus, apenas como um profeta, via em Jesus, apenas como um homem bom, que anunciavam a palavra. Ora, meus queridos, Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é muito mais do que um homem, que falava palavras bonitas. Jesus é muito mais do que um homem, que fazia a caridade, que vivia o amor, que acolhia as pessoas. Jesus é muito mais que isso. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus é o Senhor de nossa vida. E por isso, Jesus, dirige, esta pergunta, àqueles que estavam acompanhando Ele, aos seus discípulos. E vós, que dizeis que eu sou? E Pedro responde, o Cristo de Deus. Ora, meus queridos irmãos, a resposta de Pedro, e Pedro ali representando todos os discípulos de Jesus, Mostra quem de fato Jesus é, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que o povo esperava. Jesus é o Senhor. Veja, mas para Pedro, para Pedro dizer isso, precisou Pedro conhecer Jesus profundamente. Ora, a palavra conhecer, no contexto bíblico, vai muito além de saber o nome, de saber onde a pessoa mora, de saber se ele é filho de quem, de fulano. Conhecer no contexto bíblico, significa ter intimidade, para conhecer Jesus, para responder esta pergunta que hoje, Jesus dirige a cada um de nós, é preciso procurar uma intimidade profunda com Jesus. E nós vemos isso em outro texto bíblico, quando o anjo aparece a Virgem Maria, e diz a ela que seria a mãe do Salvador, e ela diz, mas como pode isso acontecer, se eu não conheço homem algum? Veja, conhecer aqui, significa ter intimidade. Para conhecer Jesus, meus queridos, é preciso procurar viver numa constante intimidade com Jesus, com o Senhor. E como nós vivemos, esta intimidade profunda com Jesus, como nós buscamos viver esta intimidade, para conhecer Jesus, o Evangelho nos mostra o caminho. O caminho está na oração. Veja, logo no início do Evangelho, o Evangelho fala, Jesus estava rezando, no lugar retirado, e os discípulos estavam com Ele. Os discípulos, só foram capazes de reconhecer Jesus, como Senhor, porque tiveram intimidade, e tiveram intimidade com Jesus, na oração. É na oração, é na escuta da Palavra de Deus, que nós procuramos esta intimidade, e que nós conhecemos verdadeiramente, a Jesus. Mas veja, meus queridos irmãos, Jesus faz um paralelo. Na segunda parte do Evangelho, Jesus diz, que o Filho do Homem, deve sofrer muito. Vai ser rejeitado pelos anciãos, vai ser morto, e ressuscitar no terceiro dia. Veja, Jesus mostra aqui, o caminho dEle, o caminho também, que nós traçamos na nossa vida, ao assumirmos Jesus, como Senhor, de nossa história, da nossa vida. É a cruz. Jesus diz, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz, cada dia, e me siga. Veja, meus queridos irmãos, quem de fato, conhece a Jesus, anda pelo caminho que o Mestre andou. O caminho da cruz, o caminho da cruz, mas o que significa a cruz para nós? A cruz representa apenas um sinal de sofrimento? De dor? Não só, mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor total de Deus, a entrega de Deus por nós. E aqui está, o mistério da nossa vida, quando nós conhecemos a Jesus, nós assumimos este caminho de cruz, que é o caminho da entrega, é o caminho da doação. Se a minha vida, não se traduz no amor, não se traduz na doação, não se traduz na entrega, eu não conheço a Jesus, verdadeiramente? Se eu digo, que conheço a Deus, que eu amo a Deus, mas não amo meu irmão, não dou a minha vida, em favor dos meus irmãos, sou mentiroso, já dizia a palavra, ou já diz a palavra de Deus. Por isso, nós só, de fato, conhecemos verdadeiramente a Jesus, quando a nossa vida, se volta em favor dos outros. Por isso, que São Paulo, na segunda leitura de hoje, fala, que nós batizados, fomos revestidos por Cristo. O que significa isto? O que significa ser revestido por Cristo? Significa, que nós nos tornamos um outro Cristo. Nós nos tornamos um outro Cristo? No dia do nosso batismo, nós recebemos a luz, a luz que foi iluminada ali pelo Sírio Pascal, acesa no Sírio Pascal, que representa Cristo ressuscitado, para mostrar que nós também, nos tornamos essa luz, que é Cristo. Será que a minha vida, se traduz, em refletir a Cristo, em ser imagem de Cristo, para os irmãos? Quem é Jesus para mim? Será que, de fato, eu conheço verdadeiramente a Jesus, a ponto de doar a minha vida, inteiramente a Ele, em favor dos irmãos e das irmãs? Nós só conhecemos verdadeiramente a Jesus, se nós, de fato, colocamos a nossa vida em doação ao Senhor, em doação aos nossos irmãos e irmãs. Peçamos, então, a nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, que nos ajude a viver esta palavra, e que possamos ser sinais de Deus, no mundo, neste mundo dilacerado, pelo ódio e pela violência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.